Fala pessoal, tudo bom? Jefferson Rocha com vocês aqui novamente e hoje eu vou falar para vocês por que vocês deveriam tirar certificações. Na verdade, eu vou falar para vocês por que certificação é mais relevante, mais importante do que a faculdade para você que está iniciando na carreira e não tem experiência nenhuma. Bem, vamos lá. Começando aqui, fazendo aqui uma explicação rápida. Eu não sou contra a faculdade nem acho que vocês não deveriam fazer faculdade. Eu só acho que cada caso é um caso e cada momento você requer uma coisa. Algumas pessoas precisam fazer a faculdade agora para crescer na carreira, para se desenvolver, para evoluir e outras pessoas que estão começando e precisam pagar contas tem outras estratégias mais interessantes como curso técnico, como certificação que eu falo agora nesse vídeo e vou falar quais eu recomendo para vocês. Por quê? O que você tem que colocar em mente quando você vai investir seu tempo e dinheiro e o seu cérebro, os seus neurônios para estudar é por que você está estudando? Você quer crescer? Você quer seu primeiro emprego? O que você quer? Resumidamente, o que todos nós queremos é um melhor salário e reconhecimento. Ou os dois, talvez. E aí a certificação ela ganha de lavada. Por quê? Vamos lá. Enquanto a faculdade você vai ganhar um diploma depois de 3, 4, 5 anos ou talvez um pouco mais, a certificação você consegue ela em 3 meses, 2 meses, algumas pessoas 1 mês, mais 6 meses, tranquilamente você consegue a grande maioria, se não qualquer certificação, mesmo começando do zero, tá? Você consegue essa certificação. Isso é muito interessante para você, ou seja, do zero você sai de zero conhecimento em determinada coisa e você vai ser um profissional certificado internacionalmente. É isso mesmo, não é um reconhecimento só no Brasil, só aqui em Portugal, só na Espanha, só na França, não. É o mundo todo dessas certificações que eu estou falando, ao menos, reconhecem elas como uma certificação válida, uma certificação que realmente certifica que o profissional tem um mínimo de conhecimento para operar e trabalhar com aquela ferramenta. E antes de eu falar de qual certificação, o que eu quero passar para vocês? Antes de vocês fizerem qualquer coisa, pensem o que vocês querem com aquilo, o porquê que vocês estão fazendo aquilo, e depois que vocês sabem, entendem bem essa clareza do que vocês querem, vocês precisam entender qual é o melhor caminho, qual é o caminho mais rápido ou mais eficaz, ou às vezes não é o mais rápido, mas é o que vai me ajudar em longo prazo. E se você pode pensar em longo prazo ou você deve pensar em curto prazo. Ah Jefferson, mas como é que você está falando de longo prazo, curto prazo, não estou entendendo nada. Veja bem, igual eu falei no último vídeo da faculdade, se você não viu, assiste, eu vou deixar por aqui em algum lugar um link para vocês entenderem se você deve fazer ou não faculdade. Quando eu falo de curto prazo, é você que tem conta para pagar agora, você tem conta para pagar, você está com dívidas para acertar, você não tem dinheiro para pagar a sua faculdade, você precisa fazer dinheiro agora. Então você é a pessoa que precisa de estratégias de curto prazo. E eu estou passando aqui para vocês essas estratégias, que são as certificações. E quando a gente fala de longo prazo, são as pessoas que não estão preocupadas com dinheiro, até precisam se preocupar um pouco com dinheiro, mas tem quem banque elas, tem quem ajude elas, enfim, elas não estão se preocupando tanto com dinheiro agora, então elas têm tempo para estudar. Então talvez a faculdade até seja interessante, que ela estuda com calma, pode procurar um estágio e tudo mais. Agora vamos lá, eu vou falar as certificações e depois eu vou falar como elas vão ajudar vocês. Eu vou aqui, quem está falando com vocês é quem tem mais de 15 anos na área, quem trabalhou em várias funções, hoje eu trabalho como DevOps Engineer, e já trabalhei também como gestor de equipes e contratando pessoas também. Vamos lá, certificações. O que eu recomendo hoje, sem sombra de dúvidas, AWS ou Azure? AWS, Cloud AWS ou a Cloud da Microsoft, que é o Azure? Ele chama muito, aí no Brasil chama-se muito de Azure, né? Azure, Azure, enfim, tudo é a mesma coisa, tá? Eu chamo de Azure por conta que todo mundo que eu trabalhava com equipe de fora falava Azure, então eu falo Azure também. Mas na AWS, você pode começar, por exemplo, com a AWS Practitioner, que é a inicial, né? E você vai começar, a certificação não é complicada, tá? Mas requer estudo e dedicação. Eu já conheci pessoas que reprovaram essa certificação porque não levaram a sério, tá? E na Microsoft, você tem a Microsoft AZ-900, que é da Fundamentals. Eu fiz essa certificação, passei, já tenho essa certificação já. É uma prova fácil se você levar ela a sério e difícil se você achar que ela é fácil, porque o que acontece? Tem umas questões que não são técnicas, são coisas que você realmente tem que memorizar, como precificação, como modelo de negócio e tudo mais, e cai na prova. Então, você precisa, de fato, estudar e levar a sério. Se você levar a sério, você passa tranquilamente. Eu acho que dois meses é um bom tempo, três meses é mais do que suficiente. Um mês dá pra passar, mas corre o risco de você não passar, talvez. Mas pra grande maioria das pessoas, se estudar bem, com um mês, passa, passa. Mas pra uma média de segurança, eu diria dois meses, tá? E se você não sabe nada, talvez eu iria pra três meses aí. Na AWS Practitioner, a certificação eu perdi o voucher da prova, perdi a prova, na verdade, eu perdi até dinheiro, mas eu vou marcar ela de novo, porque agora eu tô estudando pra uma outra coisa. Mas não é uma certificação que me parece difícil, conheço várias pessoas que fizeram, mentorei pessoas também que fizeram ela. Uma das pessoas reprovou porque não levou a sério, achou que era uma certificação bem mais simples. Não é. O que acontece? São certificações iniciais, mas tem muito conteúdo. E se você não tem conhecimento nenhum, então é muita coisa nova. Chegando à prova, você não vai ser perguntado da mesma forma como que você aprende. Na verdade, você é perguntado sobre o mesmo tema, de formas diferentes, pra saber se você realmente aprende. Então tem um nível de dificuldade. E por isso que ela tem valor. Porque todo mundo sabe que não é assim, ó, do dia pra noite. E também as pessoas sabem, os recrutadores, quando falam as pessoas, né? Tô falando quem tá recrutando, quem tá ali buscando um profissional pra atuar. Eles sabem que não é qualquer pessoa que investe 100 dólares numa prova. E é isso mesmo. Essa é a parte mais desafiadora. Desafiadora. A prova custa 100 dólares. Tanto da Azure quanto da AWS. No entanto, a AWS aqui fica até uma crítica construtiva. Por favor, né? A Amazon pode começar a liberar alguns vouchers aí. Porque é muito difícil a AWS liberar vouchers. Seria legal que se liberasse. Mas a Microsoft, a Microsoft, ela libera bastante vouchers pra Microsoft da Azure, a Z900, que é a Fundamentals. Recomendo. Se você não tiver dinheiro, faça da Microsoft. E eu tô falando dos dois maiores players. Tem outros, tem o Google Cloud, tem a Oracle também. Porém, embora tenha seu nicho, embora elas estejam crescendo muito, a AWS e a Azure são as que dominam o mercado. E você tendo qualquer uma dessas certificações, te coloca à frente de várias pessoas. Várias. E o que eu recomendo, tá? Estude um pouco das duas sem se preocupar em... Basicamente é isso. Se você quer encurtar o teu caminho entre você que tá sem experiência e a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho, sem sombra de dúvida, é certificação. E aí você pode escolher tanto da Microsoft quanto da AWS. Tem da Google, que a Google também dá até voucher. Tem também da Oracle. Mas entenda, essas duas ainda têm um mercado pequeno. Então, estão crescendo bastante, tem vagas. Mas eu posso dizer que a cada, talvez, dez vagas da AWS no Brasil, são sete Microsoft. E de a cada dez vagas da AWS seriam três Google e mais, talvez, duas da Oracle. Ah, eu tô fazendo assim, tá? A grosso modo, tem um gráfico do Gartner, que vocês podem buscar aí, gráficos de AWS de cloud, provedores de cloud mais utilizados. Mas, se você for AWS e Microsoft, qualquer uma dessas duas, você tá bem cotado no mercado. Bem, pessoal, é isso por hoje. Eu só queria passar pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês que, em faculdade, faculdade é um dos caminhos, mas não é o único caminho pra você começar na área de tecnologia. Se você é de outra área, você é médico, você precisa fazer faculdade. Se você é advogado, você precisa estudar direito. Se você quer ser engenheiro, precisa estudar engenharia. Mas, se você quer trabalhar com tecnologia, quer ser developer, quer ser DevOps, quer ser técnico informática, quer ser um analista de sistemas, um analista de requisitos, um analista de testes, de qualidade, enfim, seja o que for, você não precisa, necessariamente, começar pela faculdade. Você pode começar pelas certificações, e essas certificações que eu falei aqui, ajudam a todos. Tem várias outras certificações, mas essas, sem sombra de dúvida, são as mais fáceis e as que mais vão destacar vocês no mercado de trabalho. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar, comentar, deixar o seu like. E fala pra mim, qual é a certificação que você acha que tem mais valor no mercado de trabalho? E escreve também, qual é a certificação que você vai fazer ainda esse ano? E aí E aí O que é isso?